As plantas medicinais, elas podem ser cultivadas ou até mesmo ser adquiridas em hervanarias e supermercado. Olha as várias espécies que nós podemos ter na nossa casa para utilizar no nosso cotidiano. Sabe quais são essas espécies aqui? Você quer aprender o nome de cada uma delas e como utilizá-las corretamente? Aqui nós temos a camomila, a calêndula, a macela, a amora, a sucupira, o louro, o cravo, o hiperroxo, o gengibre, o alecrim, o barbatimão, a cavalinha, o anis estrelado, a carqueja, temos também o chia amarelo e a unha de gato. Nós também podemos estar adquirindo o óleo essencial de várias plantas, laranja, alecrim, eucalipto, o olíbano e muitas espécies que nós podemos fazer o uso seguro e racional se nós tivermos o conhecimento proveniente de pessoas qualificadas. Então venha fazer o curso de fitoterapia no Instituto Isa e aprender todos esses usos de várias plantas com a doutora Isa.